Então eu vou destacar vários assuntos, um deles é que hoje vai ser, teremos uma sessão muito importante aí na Câmara de Vereadores, que vai tratar do novo plano diretor, que há muitos anos vem sendo, enfim, que já há um bom tempo vem sendo gestado, organizado, criado aí e hoje vai em prática, enfim, vai ser votado. No plano original foram feitas várias emendas aí e tudo isso vai ser, vai entrar em votação, em discussão no dia de hoje. Então, um dia significativo e que, sem dúvida, o plano diretor mexe com toda a estrutura, o crescimento da cidade, expansão, enfim. Como se vai pensar a cidade para os próximos anos? E é necessário fazer isso, porque a cidade também se atualiza, ela precisa se inserir, se refazer, enfim, ela precisa criar mecanismos para crescer e isso vai ter reflexo na geração de emprego e toda aquela coisa. Então, vamos ficar de olho aí nessa sessão de hoje aqui da Câmara. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a questão da cultura. A cultura tem um papel fundamental na organização da própria comunidade como um sentido de vida para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a cultura não pode ser simplesmente as atividades culturais, as associações, enfim. Todo esse resgate, e eles sentem vários grupos culturais que há muito tempo fazem um trabalho muito bonito por esforço, por esforço basicamente das pessoas que ali atuam, que trabalham na sua grande maioria gratuitamente, seja resgatando a cultura italiana, enfim, polonesa. Todas essas ações que são feitas com o objetivo de preservar, resgatar e, ao mesmo tempo, dar sentido de vida, de bem-estar para a comunidade. Mas é importante dizer que a cultura também precisa de investimentos. E acho que esse é um ponto, assim como precisa da rede de esgoto, lá do outro extremo, a cultura é a outra ponta que também requer um olhar por parte do poder público, requer investimentos, porque ela também acaba movimentando a economia do município, acaba levando educação para a comunidade, um sentido de vida. Então, quer dizer, nós temos grupos culturais que poderiam apresentar, e isso é um pouco daquilo que eu falei nessa matéria que eu fiz no final de semana com o grupo Rei das Rodas, e a comunidade poderia usufruir disso de uma maneira muito boa. E teríamos aí, que também faria uma ligação com a questão do turismo, então teríamos aí uma programação grande ao longo do ano, mas isso requer também, de certa forma, a participação do poder público, que enxergar valor nisso, no que vem sendo feito, que isso seja aproveitado de uma maneira positiva e levado para as pessoas, como lazer, cultura, entretenimento, enfim, como algo bom. Está disponível, mas tem que ter essa visão. Então, tem que ter um grupo de pessoas que consigam olhar para isso e tirar um bom proveito e levar isso para as pessoas. Se não, daqui a um pouco a gente vai acabar perdendo esses grupos, e aí não tem mais o que fazer. Aí acabou, acabou, não tem mais, dificilmente vai ser resgatado essas ações, e simplesmente ficamos nem com aquela atividade e nem com nenhuma perspectiva de fazer alguma coisa diferente no município. É isso aí.